Ô, cantor! Ô! Tá trabalhando aí agora? Tá trabalhando aqui em Foz agora? Cadê ele? Hoje eu tô com a TED, cara. Aqui eles não podem ficar sem masco aqui no Paraguai, além aqui do Paraguai, né, cara? Não pode? Ai, ai, ai. Tamo aqui em Foz, ó. Edmarzão do Glória. Tamo aqui, eu junto aqui. Vamo que vamo. Cidade do Leste. Edmar do Glória? É nóis, né, Edmar? É nóis, cê. Falou em Glória, nós... Saúde a toda a irmandade aí de Cidade do Leste, Paraguai. Cê, hein? Nós viemos a negócio aqui, mas logo nós vamos voltar aqui só pra comoregar e visitar o povão. Os amigos do nosso ancião. Tô cheiozinho, né? Isso aí. Tem bastante amigo aqui, né? É, com certeza. Tem Foz também, filho. Aqui? Meu Deus do céu, o povo aqui é amigão, né? Ele tá lá do outro lado do rio. Tá vendo, hein? Tá vendo, hein? É, tamo chegando no Paraguai. Paraguai do outro lado. Falta atravessar com um aqui, hein? Vou com Foz do Iguaçu! Edmar do Glória chegando! Foz do Iguaçu! Olha aí o Edmarzão aqui, ó. Olha lá. Paraguai. É, Edmar. Já fizeram, né, ficar sem café da manhã, sem almoço. Maial já já almoça. Né, Ed? Enrolaram nós três horas aqui, né, Ed? Três horas. Vamos que vamos, Paraguai, menino! Bora que bora, Paiva. Chuvinha passou. Do outro lado, país do Paraguai. Meu velho amigo... Edmar com nós. Edmar. Vamos que vamos. Vamos lá. Tamo chegando, Paraguai, Cidade do Oeste. O Edmar chegou e a gente já quis comer. É 11 horas, Ed. Já tá almoçando. Eu tô com fome. Vamos lá pro Paraguai, né, filha? Tem que, ó... É, vai começar tudo a pé aí. Ali, ó. Ali é onde começa a caminhada. O ponto da amizade ali, ó. Ali que começa. Vamos que vamos. Edmarzão. Edmarzão. Edmarzão, vai pegar a serra agora, hein? Edmarzão. Vai pegar a serra. Vai pegar a parede. É isso aí, velho. Vamos que vamos, Paraguai! E aí, meus amigos, vamos entrar pro Paraguai, Dinho? Paraguai. Paris. Paris. É nosso dia hoje, de Paris. Paris. Aqui é que diz. A Ilha das Cobras. A Ilha das Cobras. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Fui no baile, hein? Afusão, capital, Paraguai. Mandeu, Rias, Paraguai. Alô! Calma demais! Vamos demais, hein? Vamos que vamos, gente! Cuidado! Gente! Ela tá pra caramba, gente. A gente dá uns 80 metros, né? 70 metros. Vamos que vamos, menino! Forte. Já estamos no Paraguai, menino? Vamos lá, rapaz. Tem que vir pra fazer as visitas, rapaz. Tem bastante irmandade aqui, Ed. É, é, rapaz. Tem muito irmão que acompanha nós, filho. Aqui do Paraguai, ó. Ó, o Edmarzão. O Edmarzão. O Edmarzão. Vamos que vamos. Vamos nao. Vai mandar saudação pros irmãos do Paraguai, Ed. E meus irmãos do país do Paraguai! Saúdeado, papai! Oi Ed, negociando. Microfone. Vamos, Paiva Vamos que vamos, Dimas Vamos, Edinho Eu vou ter que levar um queijo pra aquele violão de nada Pra viajar, né, na missão Bora que bora, mãe E aí, Paiva, parece que você achou a caixinha de som aqui Achei tudo aqui, cara Fica o violão dentro, né, pra nós fazer as correrias A mesma de som que nós usamos, ó, pra fazer as visitas Essa aí, né Mas aqui não vem, Edinho, hein Perdeu nossas andanças Estamos aqui no Paraguai, Edinho Nosso companheiro sumiu, foi comprar pra dizer que foi comprar um roller Nada, deixa eu comprar o Danone Bebe o seu velho do Danone, pode deixar lá atrás dele, cara Senão não tem jeito, não, não vai embora que eu não Olha lá Tá moído tanto agora Cidade do Leste, Cidade do Leste É isso aí, meu povo, vamos que vamos Se inscreva no canal Deixa seu like Ativa o sininho da notificação E compartilha nossos vídeos Vai, meu pai, vai Olha lá, ó Acelerando, Edmar Trinta dólares Trinta dólares a cinco e cinquenta Depois baixou? É ir pra frente, hein, moço Aí, ó É no terceiro ou no segundo? Segundo, né? Valeu Olha o rolê aí, Edinho Olha o drone aqui, Edinho Olha o drone aqui, Edinho Fazer a filmagem em cima Tem que ser a tela, hein Isso aqui, ó Não, tem que ser aqui, ó Poder gravar os vídeos de cima, hein Não aguento mais andar, Edinho Pelo amor de Deus, menino Você achou o lugar, pelo menos? Vai, eu não quis de cima Aô, faz o baixo Shopping China Aí, ó Pra quem precisa comprar eletrônico, ó Shopping China Precensei de andar, meu irmão Olha o teto desse lugar Que top, cara Mais uma vez Tem que subir mais, Edinho Não é que não Não é aqui não, moço Pai, que lugar chique aqui, hein Tô bonito aqui, hein, cara Vamos que vamos Eu acho que dessa vez não achou, hein Edinho, eu acho que dessa vez não achou Vamos de cima Só até perder viagem de novo, hein Essa estrada aqui tá cozida Ah, não, ela pega a banguela aqui, ó Ela tá com preguiça, Dimasão Tomar igual das catacolantes, hein Dimas já tomou um banho de chuva Tomou um banho de chuva, cara E o Marquinhos não tá aqui com nós, hein, cara Aqui deve estar acordando agora Será, Felipe? Tá muito cansado, cara Ontem, cê é doido Aham Essa noite eu não dormi, filho Cê é doido Cê? Não vi nada Vamos que vamos, menino Vamos que vamos, terra do Cezinha Aqui é terra do Cezinha, cê sabia, né? Ô Paraguai! Dá um ô Paraguai, gente Depois de cinco dias Andando no Paraguai Naia show Missão cumprida, Paiva Pô, monta esse cabinho pra nós, filho Monta esse cabinho pra nós Cabinho da trabalha, fazer pra nós não dar mesmo som Monta o cabinho, filho É Jim Paiva Querendo que monto o cabinho pra ir gravar live Pra vocês verem Pra sair o som melhor As inscritas E se inscreve no nosso canal, hein? Não esquece, né, Edinho? A próxima live vai ouvindo aí Pra você ver que nós vamos voltar aqui Não é pra visitar o povão aqui do Paraguai Irmandade Até o Paraguai Toca é Jim Paiva Tá um piseira, hein? É Jim Paiva Falou para oi, menino Pra gentleman Falou para o louco Toca pra você Doce We must have We must have ý Especially Toca 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 Tira a máscara! Muito alto, mano! Isso aí, Edinho! É Paraguai ou Edinho? Paraguai! Baixa muito alto, o cantor não gosta de coisa alta, por favor! Ele é cantor profissional também aí, ó! Vai baixar o volume! Gosta do país de Paraguai, né? Ô Paraguai, velho! Vamos embora! Edinho, pai, mano! Faz muito frete aqui todo dia? É... Se você... Eu falo pra você a verdade, você vai me cair pra cá 100 reais! Se for... Se for... Caiu muito o movimento, né, chefe? Muito, né? Primeira viagem do dia! O quê? Primeira viagem do dia! Isso aí é chorão, pai, que eu tava com o motor pegando fogo! Você fez tantas viagens hoje! Juro pra você! E eu não devia sair ainda, tava outro na frente! É! Ele foi mijar... Vim já? É! Colégio ali... Um pouco atrás! É! Meu Deus! É, amigo! Tá difícil, né? Semana passada! É... Seis dias vi... Quatro viagens! Seis dias? A foca torceu o rabo mesmo de... Não tem... Não tem jeito... Não tem... Como é que tá acontecendo aqui? O povo não tá vindo pro Paraguai? Não tem... Não tem... Não tem... Não tem, irmão! Azedou pelo frango! Azedou pelo frango! Azedou pelo frango! Ué, o povo não tá vindo, não é, Dink? O povo não tá vindo, mas tava meio movimentado hoje! Tava nada! Tava vazio hoje! Tava vazio, amigo! Você não viu entre aqui, não! Vai melhorar, se Deus quiser! Né? Né? Tomara, né, irmão? Tomara, né, irmão? Conhece o Cezinho ou não? É... Certeza, né? Vai, velho! Negri de São Miguel! Olha aí que é motoqueiro! O motoqueiro tá tomando todas as vezes, vocês, aqui! Tá pra ser causado, né? Vem pela parte! Ó! Tá na pontinha, irmão! Ó! Tá me fazendo tudo, Camilhão! Tá me imoral! Eita! Até mais chegar lá, hein! Ô, Paraguai, velho! Vai arrastando tudo, menino! Vambora! Vambora, menino! Vambora! De volta para o Brasil! Ó, galera! Ó, galera! Uh! Vem pela terra querida! Eu andei em um taxinho! Ahê! Paraguai! Paraguai, Paraguai! Tenho recordação de ti! Foi com grande emoção! Aê! Paraguai! Estamos em Brasileiro de novo Quero um abraço aqui para todos os amigos de Paraguai Que é uma alegria e satisfação Só subir reto Essa banda é boa hein Quem está cantando? Já morreu? Canta muito hein É Vai reto, Paraguai reto Dá para sair em cima da motora Como é entendendo? Cantando Guarali Cantando Guarali? Aqui nós estamos no Brasil né Aô Brasil terra querida Você é mais do Brasil? Não né Vamos te ver, beleza? Então A nem tem Meu irmã Meu irmão Vamos te ver Olá, meus irmãos Obrigado.